E vamos às dicas culturais para o feriadão. No espaço Najib Pedro, em Lumiar, a programação está bem variada. Nesta sexta, a partir das oito da noite, tem Versátil Duo, com o melhor da música brasileira. No sábado, a partir de uma da tarde, tem Samba na Serra, com Samba de Raiz. E ainda no sábado, a partir das oito da noite, tem Vlad Leal. E no repertório, a clássica música brasileira, que encanta a todos. E no domingo, tem Manoela, com forró e MPB. Vale a pena conferir. E ainda nesta sexta, tem o Santo Baile, no Giração Music Bar, a partir das onze da noite. Quem promete agitar a galera é o MC R10. A classificação é 18 anos. Daqui a pouco eu volto com mais dicas culturais para você. Até já!